Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui toda maquiada igual gatinha Eu vim passar aqui pra dizer que eu amo você Eu tenho a gente, e esse é o Cícero, o homem que tá daí aqui, da Quixavador Eu tô aqui, essa é a amiga Marta Ela cortou o negócio da cara, pra não mostrar a cara dela Aqui é minha querida mãe, mamãe de Guizou E essa maquiagem linda, minha gente, que vocês tomam aí da tela Um dia eu vou fazer o tutorial amostrando Olha ela Ela é tão linda e não quer amostrar Olha o cabelão dela, minha gente, olha o cabelão, olha Eu até queria ter um cabelão desse, minha gente Maria, a vó vai ser lá E eu tô aqui, beijinhos Chegamos ao final e beijinhos, minha gente